Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo Valentino Bravo e Rei da Cacimbinha Pois é, essa notícia aí com certeza vocês vão gostar bastante Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, se vocês gostam de meme que nem eu Vocês devem estar se lembrados daquele meme dos meninos que pegou uma carona no fundo do caminhão E esse meme rolou aí por todo o Brasil Os meninos estavam na Bahia, estavam em Segipte, estavam em São Paulo, estavam no Rio, estavam em todos os lugares Eu particularmente quando não estou aqui no Youtube, eu estou lá no Facebook vendo memes Também vou lá no Instagram, vejo bastante E assim, esse meme acabou em música E adivinha quem foi que fez essa música? Rei da Cacimbinha e Valentino Bravo Mais precisamente, Valentino Bravo e Rei da Cacimbinha Que Valentino Bravo lançou logo a música Depois ele fez participação com Rei da Cacimbinha E assim, eles gravaram um clipe, cara E esse clipe está viralizando bastante E já tem algumas pessoas falando que essa música pode sim se tornar música do Carnaval E assim, eu gostei demais desse clipe, cara E assim, nós sabemos que Rei da Cacimbinha, aquela zoação dele de sempre E Valentino Bravo é um cara também que canta demais E que está aí no mercado já há vários tempos Ele vinha logo com o Boteco da Bregadeira Agora ele mudou para Valentino Bravo E assim, a música que eles gravaram, cara Foi muito top, o clipe muito, muito top mesmo E assim, eu já estou pensando que essa música sim pode se tornar a música do Carnaval, hein Eu vou deixar o clipe aqui para vocês verem E também vou deixar o link na descrição para vocês passarem lá E poder assistir porque esse clipe está muito, muito top mesmo, cara No meu status no WhatsApp, isso rola aí Quase todos os dias eu estou colocando esse vídeo aqui nos meus status Então vamos lá a esse vídeo aí para vocês verem um pouco É rapaziada, um vídeo muito, muito, muito top mesmo Eu gostei demais, cara Porque assim, é um clipe divertido, alegre, os caras estão ali se divertindo E é um clipe muito bem trabalhado E assim, eu já estou apostando para essa música ser sim a música do Carnaval Eu gostaria que vocês fossem compartilhando esse vídeo aí para os seus amigos No grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram Para todo mundo ver Porque a Bahia, a Bahia não tem outro lugar igual a Bahia não Porque tudo vira em música e as músicas saem top Assim, a Bahia é o melhor lugar do mundo E bom rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi só para trazer isso aí para vocês E se você gostou, eu espero que vocês dê um like aí Se inscreva no canal e ative as notificações E me seguissem lá no meu Instagram, Emerson Easley Lá você fica por dentro dos lançamentos E também fica por dentro de todos os lançamentos Que eu posto aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo